Carreira meteórica aos 26 anos, Marília Mendonça teve uma ascensão meteórica com 20 anos, em 2016, ela já havia gravado e lançado o primeiro DVD da carreira, na qual cantou ao vivo em Goiânia. Já no primeiro lançamento, apresentou ao público o primeiro grande hit da carreira, Infiel. A música elevou o status dela e a colocou como um dos expoentes de um movimento posteriormente apelidado de Feminejo. Outros nomes marcantes do estilo também são Nayara Zeveda, Azulpa Simone Simária, Mayari Maraíza. Nós vamos continuar falando sobre Marília Mendonça, agora direto do Ginásio Goiânia Arena, com a repórter Rosane Ferraz, que tem mais informações. Rosane, é com você. Sim, Adriana, eu estou bem aqui na entrada, por onde o público vai ter acesso ao velório de Marília Mendonça. Você vê que essas divisórias já estão todas prontas. Ali está o pessoal da Polícia Militar, que é por onde os fãs vão entrar para poder participar do velório. Eles entram no ginásio, passam ali próximo ao caixão e depois vão sair pela lateral, aqui, pelos fundos do Ginásio Goiânia Arena. Pediu para o Edson voltar aqui, porque eu quero mostrar para vocês, a gente está um pouco distante, mas dá para os telespectadores perceberem, olha lá, olha onde está a fila. Até lá atrás, você percebe ali, guarda-sol, as pessoas se concentram aqui desde de manhã, estão já na fila esperando para ter acesso aqui ao ginásio. A informação é que essa visitação, ela só vai começar após as 13 horas, viu? Esse pessoal que forma essa enorme fila, as pessoas que estão, inclusive, nesse sol, aguardando para poder participar aí do velório de Marília Mendonça, viu? E a expectativa, a previsão é que o público possa passar por aqui, ter acesso ao ginásio a partir das 13 horas. E ali até por volta de 4, 4 e meia, 5 da tarde, aconteça essa visitação dos fãs. Depois o corpo, então, deixa aqui o ginásio para o enterro de Marília Mendonça. A gente continua por aqui acompanhando tudo e qualquer novidade eu volto, viu, Adriana?